Após várias críticas do Zangado, eu resolvi fazer a parte 2 da crítica dos jogos. Sei que isso é um problema e tanto para a indústria que caminha para o precipício, sem contar o problema de otimização de jogos. Sem mais enrolação, mete muito dedo nesse like e vamos para o vídeo. Nos últimos tempos, você e eu temos nos decepcionado com algumas empresas de jogos, com falta de otimização, bugs, preços elevados e até mesmo que muitos, não importa qual área seja, estão criticando a inclusão tanto de gêneros neutros como também a superioridade de gêneros, pois em nenhum momento torna a história interessante. Há mais ou menos um mês, o nosso querido Zangado tem sido criticado por algo que tem destruído todos os setores de entretenimento. Como citado pelo mesmo, Hollywood tem caído do precipício, com lacração a todo momento e sem nem sequer receber um elogio para a história. Isso é tanto é visto como ouvido pelos críticos e nos jogos não foi diferente. No jogo Remix 2, o jogo mal tinha se iniciado e já houve indícios de lacração. E o que o Zangado cita no seu próprio vídeo é que qualquer comentário são mostrado da área de xismo e dessa vez ele não conseguiu sair puni da lacrolândia. Então é errado uma mulher ser protagonista em um jogo e não achamos ruins elas serem heróis em uma história. Isso é totalmente contrariado quando temos heroínas como Lara Croft, Claire Redfield, Rebecca Chambers e Jill Valentine e etc. Mas é errado as empresas verdes que não estão propagando o feminismo, mas sim o femismo, que é a mesma coisa que o machismo, só que para mulheres. Eu acho incrível que pessoas como o Zangado sejam canceladas por dizer a verdade, indo mais além, sendo cancelados por essas pessoas que assistem live de NPC e pelas mesmas que fazem. Já dizia Flodo, a tolerância chegará a tal ponto onde as pessoas inteligentes serão proibidas de fazerem qualquer reflexão para não feder os imbecis. Não é segredo que eu tenho me decepcionado muito com os jogos e a gente não está mais na situação que a gente estava falando, mas sim das otimizações de jogos. Recentemente eu fui jogar um jogo de Need for Speed, o Unbound por sinal. E sim, isso foi uma ofensa para mim ir jogar esse jogo, mas fui por curiosidade. E acreditem se quiser, Unbound praticamente não roda no meu PC. Eu juro para você, eu fiquei indignado porque meu PC não roda esse jogo, porque meu PC roda jogos tão incríveis em todos os esquisitos como o Red Dead 2, que eu fiquei pasmo com a falta de otimização como um jogo que parece mais de anime que não sei o que. E o que mais fortalece o meu argumento é que meu PC ainda roda o The Last First 1 Remake que nem sequer está lá aquelas coisas. E quem viu o jogo sabe como ele está. É de brincadeira mesmo. Bom meu mano, esse foi mais um vídeo de indignação com tudo que vem acontecendo no mundo dos jogos. Deixa muito like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever porque não custa nada. É isso aí, tamo junto.